O momento chegou e o matador Pisa tranquilo na arena sem qualquer temor Mas um presagio em seu peito, em silêncio guardou E no seu rosto com grande emoção Procura com sorriso calar o aviso Dentro do coração Olé, olé, olé Passa Viva o matador Olé, olé, olé Venga Viva o matador O clarim já suou e o matador Segue de encontro ao destino sem qualquer temor Mesmo sabendo que joga sua vida e o amor Mas um silêncio de morte pairou E o sangue na areia branca na tarde triste Olé, olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé Obrigado.